Coreia do Sul, o país da inovação. A terra do K-pop é rica na cultura, na culinária, na tecnologia e também na educação. O país literalmente não dorme. Mas quem vê a Coreia desenvolvida talvez nem imagine como era há algumas décadas. No passado tinha um produto interno bruto igualado a países subsaarianos como Moçambique. Entretanto, como esta nação com mais de 50 milhões de habitantes se desenvolveu em 60 anos? Por muito tempo, os sul-coreanos dependeram da agricultura para a sobrevivência. Durante a ocupação japonesa, diversas indústrias foram instaladas na Península Coreana. Os próprios coreanos trabalhavam para que todo o lucro fosse direcionado ao governo japonês. Além disso, muitos deles foram vítimas de trabalho forçado, análogo à escravidão. Esses foram alguns momentos de terror que abalaram a Península Coreana. Mas o ápice de tudo foi durante a Guerra da Coreia, que dividiu o território em 1953. Nesse período, a economia foi à falência e o Lado Sul teve que implantar alternativas para escapar da profunda crise. Em 1961, o então presidente Park Chung-hee assumiu o poder após um golpe militar. Ele foi responsável pelo estímulo ao crescimento econômico por meio da modernização da indústria. A partir desse período, houve incremento da infraestrutura e aumento das exportações, garantindo receita ao país. Mas para que tudo isso acontecesse, foi necessário um investimento pesado em tecnologia e educação para aperfeiçoar a mão de obra. E com o tempo, as ações trouxeram resultados. Esse incentivo na economia era voltado à produção manufaturada para outros países e ficou conhecido como plataforma de exportação. O crescimento econômico também foi possível graças à abertura de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos e Japão. De acordo com Telly Júnior, professor e economista, a disciplina foi importante para garantir a estabilidade econômica. E acho que o investimento em educação foi fundamental para que a Coreia pudesse, ao final da década de 90, já ser consolidada como um país industrial, com uma indústria voltada intensiva em tecnologia, competitiva e inovadora. E isso num processo de muito pouco tempo, quando você olha aqui em 60 anos esse processo consolidou. Então, até antes da Segunda Guerra Mundial, tratava-se de um país agrário, com latifundes, muito parecido com aquilo que se conhecia aqui na América Latina. A economia se desenvolveu rapidamente. Houve a instalação de indústrias automobilísticas, construção naval, eletrônicos e textos, além da qualificação da mão de obra e exportação de produtos. Graças a isso tudo, hoje, a Coreia do Sul faz parte dos Tigres Asiáticos, um grupo de países que prosperaram economicamente entre os anos de 1970 e 1998. Também fazem parte do conglomerado Singapura, Malásia, Taiwan e Hong Kong. Com estes estrondosos resultados, a nação sul-coreana tornou-se o 11º entre os países com maior poder econômico do mundo e a 4ª maior economia da Ásia. A rápida ascensão e pesados investimentos nas indústrias ganhou outro título. O milagre do rio Han, que corta Seul, a capital do país. Esse icônico rio representa a verdadeira prosperidade em meio ao caos provocado no pós-guerra, em 1950. Outro fator determinante para o crescimento da economia sul-coreana são os grandes conglomerados nascidos no país e famosos no mundo inteiro, como LG, Samsung, Hyundai e Kia. Essas empresas são conhecidas como Chables e são administradas por famílias financeiramente bem-sucedidas. Outra característica deste ramo é que os empreendimentos possuem uma empresa-mãe que gerencia corporações de indústrias distintas. Elas fabricam diversos produtos para evitar competitividade entre os familiares. Além disso, a transferência de comando dentro da família visa a estabilização dos negócios. Como consequência, gera sucesso a economia do país. Essas e outras empresas representam 50% da economia sul-coreana. E com o passar do tempo, a Coreia do Sul foi vivendo o mesmo processo que o Japão viveu, que a China vive hoje, que é gradativamente um desenvolvimento dessa indústria se tornando cada vez mais moderna, associado ao desenvolvimento da ciência, visto que na década de 70, 80, vai estar ocorrendo a revolução tecno-científica e informacional. E aí a ciência e a tecnologia cada vez mais juntas, cada vez mais o conhecimento científico contribuindo para o desenvolvimento. E aí a Coreia do Sul foi sendo catapultada, catapultada para o desenvolvimento que tem hoje. Segundo informações do site Santander Trade Markets, a Coreia do Sul aumentou a renda per capita de 100 para 31.400 dólares, no período de 1973 até os dias atuais. O setor de serviços corresponde a 53% do PIB e emprega 70,4% da população, enquanto o setor industrial representa 35,1% do PIB e emprega 24,8% da força de trabalho. Já o setor agrícola representa 1,9% das riquezas do país e emprega 4,6 pontos percentuais. E o que devemos aprender com tudo isso é que um país precisa seguramente do apoio de outras nações para garantir uma boa economia e melhor qualidade de vida. E que a educação é base para a construção de um mundo melhor. E aí A educação é base para a construção de um mundo melhor. A educação é base para a construção de um mundo melhor.